Teremos a primeira sprint do ano durante o grande prêmio da China e claro que tem tido críticas por parte dos pilotos e da imprensa por conta de dois pontos específicos e nós vamos conversar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, sempre lembrando a vocês temos camisetas excepcionais na paddock BR com desconto e frete grátis com cupom Ressaca F1, entra pelo link aí na descrição, escolha o seu modelo favorito, piloto, equipe, às vezes uma camiseta especial, tudo lá no site para vocês. E tem também a Instant Gaming com jogos, gift card, os melhores preços para vocês aí na descrição, não perca também. Bom, vamos falar sobre a sprint da China porque tem tido uma certa controvérsia em termos de era ou não para ter esse sprint e também como que a sprint foi rebaixada no cronograma da Fórmula 1, coisa que a própria Fórmula 1 não queria. Então começando pelo primeiro tópico, vários pilotos, inclusive o Verstappen, já falaram que não foi uma boa ideia colocar esse sprint na China, por quê? A Fórmula 1 está voltando para a China agora, é a primeira corrida desde 2019, não sabem como os carros vão se comportar lá, não sabem como os pneus vão se comportar lá, você pode ter um sério problema para a corrida e se os pneus não aguentarem e tudo mais, até porque como citei para vocês no vídeo de ontem, a Pirelli não foi tão conservadora quanto eu esperava que fosse, eu achava que eles iam vir aí com a gama mais dura de pneus, o que não aconteceu, então os pilotos não estão satisfeitos, você não tem dados, vai ter pouco tempo para ajeitar o carro, aquela coisa toda, então eles não estão satisfeitos, é claro que em contrapartida você abre uma possibilidade maior de ter algum resultado surpreendente, não vou dizer que necessariamente alguma outra equipe sem ser a Red Bull vencer, mas você abre sim essa possibilidade para algumas equipes conseguirem os pontinhos a mais, conseguirem um resultado um pouco fora da curva. E aí que entra toda a questão, porque a Fórmula 1 ela fala muito sobre segurança e a gente sabe que existe a questão séria da segurança e existe a questão comercial da segurança, que a categoria às vezes toma decisões apenas para agradar um público X. Então é estranho uma categoria que fala tanto dessa segurança colocar uma corrida sprint numa pista que ninguém no novo regulamento conhece, que pode gerar uma série de problemas para os pneus e colocar em risco a segurança da própria prova. Imagina se naquele retão, no meio do retão estoura um pneu por exemplo, pode acontecer? No meio de uma curva você vai ter uma batida muito forte, uma batida a 300 por hora naquele retão da China? É possível. Então surpreende a Fórmula 1 ter essa mentalidade, mas eu não duvido que isso seja acordado. Sabe por quê? Porque a China está voltando agora e ela vai querer ter a atenção do público e querendo ou não o final de semana de sprint você tem duas corridas. Então a China talvez tenha entrado num acordo com a Fórmula 1 falando olha, nós não tivemos corrido nesses últimos anos, nós estamos dispostos sim a ter aí cumprir o contrato até o ano que tiver o contrato, mas coloca a gente nas sprints para dar uma, vamos dizer assim, uma reparada nessa brincadeira de não ter tido as corridas. Eu não duvido que tenha rolado algo assim, nós sabemos que negociações acontecem com todas as provas que você tem um toma lá, dá cá e eu não duvido que a China tenha tido esse tipo de negociação com a Fórmula 1 em termos da sprint. Vão ter duas corridas na China, uma pista que tem até piloto do grid atual que não conhece né, não correu lá e aí você vai ter uma possibilidade de resultados um pouco diferentes o que atrairia muito os holofotes para a China para ela voltar a brilhar no cenário da Fórmula 1. Eu sempre achei muito boa a pista da China, então eu gosto da pista, então o problema não é a pista da China, o problema é a forma com que está sendo feito, principalmente com a categoria que fala aos quatro ventos sobre segurança. Só que existe um segundo problema que não pode ser ignorado, inclusive isso é falado até lá pelo The Race, que é o seguinte, com o formato atual que foi modificado para 2024 do final de semana de sprint, você tem a Fórmula 1 passando um atestado para o público, para os investidores, para todo mundo, o seguinte, a sprint não está vingando da forma que eles gostariam porque mais uma vez estão mudando o formato da sprint, você nunca tem uma estabilidade nesse formato da sprint e também você está rebaixando a sprint, você está tirando o peso dela, por quê? Porque agora no sábado a sprint não vai ser o evento principal, o qualifying para o domingo será o evento principal, a sprint ficará ali naquele primeiro horário da Fórmula 1, a primeira sessão do sábado será sprint e aí depois você tem o ápice sendo o qualifying. então você está dizendo para o público o seguinte, se antes a sprint era o evento principal do sábado, agora é o evento coadjuvante, agora é o evento que vai estar ali para abrir os trabalhos do sábado para você ter o ápice lá no qualifying. E outro ponto importante do final de semana de sprint também, que você vê que parece que a Fórmula 1 não está querendo fazer, ou melhor, ela quer fazer mas não está sabendo fazer da sprint um evento grandioso, é que o qualifying da sprint, que vai ser na sexta-feira, tem o formato idêntico praticamente ao qualifying normal, só que um pouco reduzido, você tem menos tempo. Por que que isso é ruim? Porque você tira a possibilidade de trazer algo único, algo totalmente diferente, algo que salte aos olhos. Vou citar um exemplo, por que não na sprint fazer aquele esquema que o Alonso já sugeriu e que eu sou super a favor de você colocar apenas uma volta para cada piloto. O cara sai da sua volta de aquecimento de pneus e pode fazer uma única volta rápida, errou já era. Seria muito legal, por que? Você teria para a televisão todas as dez equipes tendo o seu período de exclusividade, de exposição dos patrocinadores, você teria todos os pilotos em evidência e traria aquela emoção do poxa não sei o que vai acontecer, o cara vai conseguir acertar a volta, o Verstappen vai acertar a volta de primeira, os caras da ponta, como é que vai ficar? Então traz essa emoção, você pode até fazer num esquema alternado, por exemplo, sai agora um carro da Red Bull, depois um outro da Haas, depois um da Ferrari, depois um da Sauber, enfim, você pode ir alternando sem ser por nenhuma ordem assim de campeonato, nem nada disso. Você pode fazer algo mais interessante, os caras vão ter que lidar com temperatura de pista diferente, às vezes um vai dar o azar de pegar a pista talvez começando a chover, isso pode acontecer, eu acho que traria um tempero a mais já que a sprint soma muito menos pontos, apenas os oito primeiros marcam pontos, coisa que eu acho que já deveria mudar, deveria colocar os dez primeiros para marcar pontos e a corrida principal você já deveria ter aumentado para 12, 13, 14 pilotos marcando pontos, porque você tem uma parte do pelotão que briga por nada, eles ficam literalmente apenas cumprindo voltas, então o ideal seria você dar a esses caras alguma coisa pela qual lutar. Então a sprint foi perdendo a sua importância, sem contar que não é uma unanimidade entre os fãs. A única sprint que realmente caiu na graça do pessoal foi a do Brasil, porque no Brasil você tem tido boas todas as sprints, mas isso não significa que todo ano vai ser bom e isso não significa que todas as sprints serão boas, e aí que está o problema, nós temos esse impasse da Fórmula 1 agora para definir o que ela quer fazer com a sprint, foi uma tentativa de melhorar o final de semana, acho super válido você tentar coisas novas, assim como já falaram de grid invertido, já falaram de uma série de coisas, a ideia que mais me agrada para você melhorar o final de semana é ter uma proporção de DRS né, então o primeiro tem menos DRS do que o segundo e tal e assim por diante, isso me agrada mais para você ter um elemento estratégico e você elimina aqueles trenzinhos de DRS, aquela coisa toda, posso até falar sobre isso em um outro vídeo, mas claramente não funcionou da forma com que a Fórmula 1 e a FIA queriam. Então vamos ver, vai ser a primeira sprint do ano, vou torcer claro com todo final de semana para ser uma boa corrida, para ser divertido, para ser imprevisível, mas sabendo que a chance disso acontecer é pequena. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, o que você acha disso tudo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada e entrar nos links aí da descrição. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!